Ai que bom! Meus amores, é uma honra de verdade estar aqui com vocês, de verdade. Vocês são um grupo encantador, encantador. Vamos começar meu trabalho? Bora! Posso começar? A gente começa, mais rápido a gente começa, mais rápido a gente! Ah, claro! Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui vai interessar muito a cada um de vocês. Nem que seja para a gente aprender alguma coisa a mais para a nossa vida. Na verdade, em qualquer coisa da vida a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Mas antes de começar o meu trabalho, a Amazona aqui queria pedir uns favores. Posso? Conforme falei, é claro! Não é dinheiro, por agora não é dinheiro, hein? O primeiro é sobre o silêncio, meus amores. Aqui a Amazona adoraria poder esclarecer dúvida por dúvida a cada um de vocês. Mas imagina, cada vez que a Amazona para aqui, são 5 minutinhos e são 5 minutinhos a mais da nossa apresentação. Durante a apresentação da Amazona, se surgir alguma dúvida, senhores pensam e depois vai vir uma resposta. Provavelmente que a Amazona já vai falar aqui na apresentação. Se não esclareceu a dúvida de vocês, o que a gente faz quando acabar a apresentação? Chama a Amazona num cantinho que eu vou estar encantada para responder. Pode ser? Pode ser! Agora a gente vai falar sobre uma coisa que é a modernidade, que antes a gente vivia muito bem sem ele, mas agora está difícil, né? Que é o remófilo. A gente pensa, meu Deus do céu, estou sem bateria, está desligado, estamos silenciosos, vou morrer. Antigamente a gente vivia muito bem sem ele, na verdade. Olha que eu sou nova e na minha época ainda não tinha, hein? Eu já estava bem crescindia como surgiu. Mas eu vou pedir para vocês que não apaguem, porque eu sei que a família de vocês quer saber como foi o parceiro, como foi o hotel. Mas que, por favor, coloquem lá no silencioso, não esqueçam, tá? Coloquem no silencioso e para quem precisa atender com urgência. A gente tem ali onde está as malas de vocês, a bagagem, que vocês vão lá para fora. Atendem com mais tranquilidade, a Amazona não tem que parar aqui a apresentação. Pode ser? O terceiro favor é muito importante, senhores. Esse é muito sério. E eu tenho aqui uma equipe preparada para que vocês cumpram esse favor. Por favor, senhores, isso é muito sério. Não durmam! Quem dormir, a gente tem ali, pode olhar. Tem uma torneira ali pertinho, tem um balde, tem outro balde do outro lado. Quem dormir vai levar um banho de água fria. É que eu estou avisando, tá bom? Ah, mas vai ser curta. Vai ser curta. E agora o último favor, meus amores. Esse favor é muito especial. Para que vocês de verdade, hoje como ontem, e ao longo desse nosso dia abram o coração de vocês. Abram o coração de vocês, primeiro, com as informações que a Amazona está aqui passar. Porque a Amazona está aqui trabalhando com todo amor e carinho, e tem muitas informações para passar para vocês. E segundo, para vocês aproveitarem esse fim de dia, não só essa apresentação, como esse fim de dia. Porque vocês, todos vocês, são pessoas privilegiadas. Privilegiadas por estarem aqui hoje, passeando. Então, se vocês forem pensar quantas pessoas estão envolvidas para que vocês estejam aqui hoje e passar um bom dia. Vamos pensar lá na nossa empresa. Cada um aqui vem de um lugar diferente, não é verdade? É mais ou menos pertinho, mas vocês todos não se conheciam, pois não? E a nossa empresa ficou um tempão para reunir todos vocês, para ver todo mundo na lista da caminhonete. Depois vem a empresa do Auto Carro. Vocês imaginam quantas pessoas na empresa do Auto Carro estão envolvidas para trazer vocês aqui. Agora, pensa nesse hotel. É muito lindo o nosso hotel, não é verdade? Já viram essa vista aqui das terras? Que maravilha! Quantas pessoas, os cavareiros, os funcionários da recepção, quantas pessoas estão envolvidas para que vocês tenham um bom dia. E agora, pensando na nossa empresa, quantas pessoas? Eu, a Tayane, a Elisa, as pessoas da nossa empresa, quantas pessoas? Então, a gente tem que exercitar uma coisa que eu digo, que é gratidão. A gratidão para todas essas pessoas que estão dedicando o seu trabalho e o seu dia para que vocês tenham um bom dia. Não é verdade? E a única coisa que a gente pede é que vocês tenham um pouquinho de paciência para a gente passar essas informações que é o meu trabalho e para vocês eu tenho certeza que de alguma utilidade na vida de vocês vai ter. Agora, vamos esclarecer uma dúvida. Quem é aqui que veio pela primeira vez? Pode levantar a mão inteira e falar, não? Sejam bem-vindos. Sim, meus amores. Eu vou esclarecer uma dúvida muito comum. Quanto vocês pagaram nesse passeio? 50 euros. 50 euros. 50 euros. 50 euros. Deixaram uns 10 cêntimos lá para as meninas, né? Muito bem! A caixinha das meninas. 49,90. Agora, vamos pensar aqui para a Amazônia rapidinho. 49,90. A gente falou de todas as empresas que se reuniam de recepcionista para ligar, da gente para envolver vocês, depois do outro carro, depois do hotel, depois da gente, depois para chegar até aqui, os passeios, o restaurante, o comboio. Vocês acham que 49,90 é caro ou é barato? É barato. Poucas coisas na minha vida, eu me atrevo a dizer que são baratas, hein? Eu tenho isso lá no Brasil, você não pode dizer que é barato, senão aumenta. Mas é barato, senhores. É barato. E vocês acham que esse valor cobre todo o passeio? Não. É muito fácil? É só a gente ir no hotel, na recepção e perguntar quanto é a diária do seu hotel? É. É muito fácil. Mas quem é que cobre todo esse passeio, senhores? Muita gente pensa que é um órgão de turismo aqui, de Portugal, para incentivar o turismo? Ou é o governo português? Esse não vai sair de cada coisinha? Tira um bocadinho, tira um bocadinho. Senhores, quem financia é exclusivamente a empresa que eu represento, a Alentejama. E por que ela faz isso? Alguém sabe? Para uma coisa muito especial que todas as empresas têm e fazem. Para fazer um pouquinho de publicidade. É o que vocês estão pensando, meu Deus. Publicidade. Por que a nossa empresa não vai lá na televisão, coloca a publicidade dela, onde não só aqui conteremos quase 50 pessoas. Muito mais gente vai ver e ouvir. Mas vamos refletir aqui um pouco. Lá na casa da gente, quando a gente está lá com a televisão ligada, vendo aquele filme, aquela telenovela, aquele jogo da bola, né? Aí quando está no melhor momento, vai a mocinha lá, beijar o mocinho, chega o bandido e revelação, o que que acontece? Corta. Lá na Espanha agora fazem uma coisa que eu acho super eficiente. Colocam assim, voltamos em 5 minutos. Aí você olha o relógio, 5 minutos. Escapou! Não é verdade? Saia para fazer alguma coisa mais útil. Vai lavar louça, vai na casa de banho, vai ligar para alguém que se esqueceu. Por que, senhores? Ninguém gosta de assistir publicidade. E essa publicidade que está lá, passando, todo aquele tempo que vocês não assistiram, custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é pouco dinheiro não, senhores. E vocês estão pensando, eu não assisto, quem gasta lá é a empresa. O que que eu tenho a ver com isso? O que que a Amazonas está falando isso aqui para mim? Eu não tenho nada a ver com isso? Mas é um engano muito grande. Sabe por quê? Para cada produto que a gente tem na nossa casa, que a gente consome, por exemplo, essa água. Os senhores aqui não estão pagando o valor dessa água. Estão pagando aqui o valor da publicidade, da carrinha, dos empregados. Mas o valor mais alto de todos os produtos, por incrível que pareça, é a publicidade. E a nossa empresa pensou uma forma mais inteligente de fazer essa publicidade. Ela pegou todo esse dinheiro que ia ser jogado fora, que ia ser jogado fora. Fora porque ninguém assiste. É uma publicidade inútil. E resolveu investir em passeios. Aqui por Portugal, lá pela Espanha e pela Galícia. Quem não já foi lá para a Espanha e pela Galícia? Também por esses valores. Muita gente aqui já passeou outras vezes. Verdade. E continua passeando. E por que continua passeando, senhores? Porque gosta dos passeios. E essas pessoas que estão passeando e que gostam dos passeios e que chegam lá na casa... Por exemplo, o senhor e a senhora vão chegar lá na casa de vocês. Vamos supor que gostaram aqui da Amazona, da Brasileirinha, dessas duas meninas lindas do hotel, do passeio até agora, do restaurante. Para chegar em casa, os filhos da senhora ou os vizinhos vão perguntar. E aí, dona Maria, como é que foi o passeio lá com a Alentejana? Sei verdade, tem passeio? Se a senhora gostou, a senhora vai falar o quê? Gostei. Bem, e o que ela está fazendo é o quê, senhora? Publicidade. Publicidade. Pode parecer uma publicidade muito curtinha, muito pequenininha, de boca em boca, de amigo em amigo, mas é mais eficiente. Porque se não fosse tão eficiente, cada um de vocês não estaria aqui. E nem voltando. Não é verdade, senhores. E dessa maneira, o que a nossa empresa faz com o dinheiro de vocês? Quem investe em todas as publicidades, ela investe. Investe em passeios. E quem ganha em qualidade de vida e em passeios? São vocês. Todo esse dinheiro. Uma parte, ela envolve para os passeios, ela paga os passeios. A outra parte, ela compra produtos. E uma outra parte, que não é pouca, ela pega todo o dinheiro e dá para mim. Não, não, não é para ficar para mim. Oh, Deus queira! O que faz ela ficar para mim? Ela dá para mim, mas ela deixa a guarda, gente. E no final a Amazônia vai falar melhor sobre esse dinheiro. Continuando a falar de dinheiro, quais são as coisas mais importantes da nossa vida? Na saúde. Na saúde. Ah, eu adoro quando falam assim, saúde. Porque é verdade. Mas qual é a coisa que a gente mais pensa durante o dia e durante a vida? É o dinheiro. É o dinheiro. Está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro para a saúde. Até quando a gente pensa na saúde, a gente pensa. Ah, meu Deus do céu, vou gastar. Vou gastar com médio, vou gastar com remédio, vou gastar com isso. Não é verdade, senhoras e senhores. Agora a gente vai contar uma historinha. Que a Amazônia adora contar para que a gente reflita sobre o dinheiro. O dinheiro. O papel do dinheiro. Tinha um homem que estava lá num barco, sofreu um acidente, foi parar numa ilha deserta. Mas naquela ilha deserta, paradisíaca não. Só tinha areia, areia, água. Areia, areia, água. E ele olha que pesadelo, ele está aqui, tropeçou numa pedra e encontrou uma lâmpada. Sabe aquelas lâmpadas de filme, de gênio, que fazem pedidos? Aí ele falou, ah, faz brincadeira comigo, né? Eu devo estar mareando, eu devo estar meio tonto com o sol, com o acidente. Resolveu experimentar e esfregou a lâmpada e não é que saiu um gênio. Saiu um gênio. Mas o gênio era moderno e falou assim, estamos em crise, meu senhor. Estamos em crise, até os gênios estão em crise. Antigamente, quando fizemos os pedidos, três, não é verdade? Mas agora, como estamos em crise, é um pedido só. E seja rápido e breve, porque tem muita gente para atender. O homem pensou, pensou e falou assim, O que mais me faltou toda a vida? O que mais me faltou? A oportunidade da vida dele de pedir o que sempre faltou na vida dele. Quem pensou? Dinheiro. Foi dinheiro que faltou toda a minha vida. Virou problema? Já sei, senhor, eu quero um baú de dinheiro. Mas um baú grande, um dinheiro para que nunca mais na minha vida falte dinheiro. Pugênio, você está parvo, hein? O senhor tem certeza que o senhor quer um baú de dinheiro? O senhor me é parvo. Tá bom. Tchuf! Era dinheiro que não acabava mais. Baús e baús e baús de dinheiro. E o gênio sumiu, desapareceu, o homem estava com dentro da vida. Começou a jogar aquele dinheiro para cima e tal. Passou um mês e o homem morreu de? Fome. Fome. Sabe por quê, meu amor? A gente não come dinheiro. A gente não bebe dinheiro. Não veste dinheiro. A gente não veste dinheiro. Sabe o que o dinheiro é? O dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para a nossa qualidade de vida. E a gente se sente culpado, investindo a gente mesmo. A gente pega nossas melhores roupas, só coloca quando tem visita. Ou quando vai fazer passeio. A gente pega assim em casa, vai fazer um jantar. Sou eu e meu marido. Eu coloco lá aquele copinho de refeijão, de extrato de tomate, na verdade. Aqueles talheres já antigos. Quando vem a visita, a gente coloca aquela mesa. Não, gente. De verdade. Eu falo isso para cada um de vocês. A gente tem que investir na gente. A gente tem que usar o dinheiro para a nossa qualidade de vida. Sabe por quê? Tem histórias de pessoas que guardam em Portugal, no Brasil. Tem peças de teatro. Que as pessoas passam a vida inteira guardando dinheiro no colchão. Morrem. Você olhava aquela pessoa que não gastava dinheiro, tinha uma vida humilde. Morrem. Vão lá na casa deles para tirar as coisas, abrem um colchão e está cheio de dinheiro. Mas não serve para nada o dinheiro, porque a moeda já mudou. Já já não tem. Não vale para nada. E são histórias de verdade. Vocês já devem ter escutado, fizeram filmes e fizeram... Por que, senhoras e senhores? Porque o dinheiro é um papel. A gente tem que usar dinheiro como uma ferramenta para a nossa qualidade de vida. E foi pensando nisso, que eu dou graças a Deus de trabalhar nessa empresa, que a nossa empresa resolveu investir os dinheiros de vocês com qualidade de vida. Primeiro, qualidade de vida. Vocês têm a oportunidade de passear por passeios baratos. Não é verdade? Isso é uma qualidade de vida e um privilégio que quase ninguém tem. Deus queira que em mim, país, surja isso. Porque quando eu cheguei aqui, eu nem acreditava que era possível. Mas é possível. E com qualidade. E segundo, investir em produtos que eu acredito. Produtos que levem para vocês qualidade de vida e que não são inúteis. Não estou falando de roupa, não estou falando da gente comprar coisas que vocês... São produtos para a qualidade de vida. Do dia a dia. Para melhorar. Que evoluem a nossa vida. O nosso dia a dia. E a Amazônia vai começar a apresentação dela falando de um produto que além de ser qualidade de vida e beleza, é uma joia. E é uma joia que vai passar de geração em geração. É o investimento que você tem hoje. Que vai passar para você, para o seu filho, para os seus netos e para toda a geração. A Amazônia vai apresentar hoje um faqueiro. Eu já tenho assistente. Um faqueiro. Mas não é um faqueiro comum não, senhores. Quem já conhece esse faqueiro? É um faqueiro fileteado em ouro. A gente agora tem dois modelos. Porque as pessoas pediam. A gente tem um fileteado em ouro e um faqueiro de prata. Esse faqueiro é muito especial. A armação interna dele é de aço cromoníquel, que é o aço clínico. Lá os cirurgiões utilizam nas cirurgias deles o aço cromoníquel. Porque ele é inoxidável. E ele não enferruja. Ele não absorve as bactérias do dia a dia. E aqui a gente tem um faqueiro completo. Esse aqui é o mostruário da Amazônia, tá? Aqui ele vem nessa maletinha especial, um segredo, para cada um guardar sua joia e poder passar de geração em geração como uma joia. A gente não passa um colar bonito para nossos filhos, para nossos netos. Isso também é uma joia, tá meus amores? Aqui a gente tem um faqueiro completo para doze pessoas. Tem aqui a parte principal. Doze colheres, doze facas, doze garfos. Aqui a parte da sobremesa. Doze garfos, doze colheres, doze faquinhas, uma coxa grande, uma coxa pequena para molho, uma colher para avalições. Tem os complementos do peixe e aqui as colheres do nosso chá. Agora, meus amores, vamos pensar de onde vem esse faqueiro. Por que a Amazônia fala que é tanta qualidade, né, esse faqueiro? Esse faqueiro vem de uma cidade lá da Alemanha, chamada Sölinger. Ou Sölinger? Conhecem a Sölinger? Conhecem. Sabe aquelas máquinas que a gente tem na casa da gente? Isso vocês têm certeza. Aquelas máquinas de tocar pedal antigas, né? Que mesmo que a gente não usa, a gente usa de enfeite lá. De tão bonita. Por quê? Passou de geração em geração. Quem tem uma máquina daquelas em casa? Quanto tempo a senhora tem? Já comprei a segunda mão há 50 anos. A segunda mão há 50 anos. Imagina? Está lá, sim. Está lá ainda funcionando. Sabe por quê, senhores? É a Sölinger. A Sölinger é a Sölinger. E a Sölinger está há mais de 400 anos no mercado. Quem não conhece, você olha a Sölinger e reconhece. É uma marca de qualidade de produtos que duram há mais de 400 anos no mercado, passando de geração em geração em geração. E vai exatamente. Vai ficar para o seu filho e para o seu médico. Como esse baqueiro vai passar de geração. E ainda tem uma coisa melhor, senhores. Quando a gente fala de ouro, por que a gente compra ouro? Porque ouro é uma coisa que valoriza. A gente comprou há 30 anos atrás um colar de ouro que custou 100 euros, por exemplo. Nem era euro. Hoje em dia você vai vender? Ele vai custar no mínimo 10 vezes mais. Porque o ouro é a única coisa que continua valorizando. Agora, as meninas vão passar com vocês? A Thayme vai passar com vocês porque eu quero que vocês comprovem, com as próprias mãozinhas de vocês, a qualidade desse novo baqueiro. Enquanto isso, o Amazon vai falar de uma coisa muito importante. Que é um produto de qualidade. O que ele tem para garantir a qualidade dele? A garantia. Aqui a gente tem a garantia do nosso faqueiro. E ela diz o que? Garantia, quem consegue ver? Vitalícia. O que significa a palavra vitalícia? Para toda a vida. Mas não é para toda a vida da Amazona, toda a vida da Maria. Aqui é para toda a vida do? Faqueiro. E se você lá encontra uma pecinha com defeito? Porque esse faqueiro aqui é produzido por seres humanos e a gente comete falhos, na verdade. Se você encontrar lá uma faca, uma colher com defeito, o que você vai fazer? Liga para a Singer, utiliza aqui. O nosso contrato vem junto com a garantia. A garantia vem junto com o nosso contrato que está aqui. E funciona assim. Aqui o nosso contrato tem dois vias. Uma fica com vocês e uma fica com a nossa empresa. Se você encontrar lá uma peça com defeito, você vai pegar aqui o número do seu contrato. Aqui diz, só funciona junto com o contrato. Tem que guardar o contrato que é a nossa garantia. Liga lá para a empresa e diz, aqui, eu encontrei uma colher. Uma colher com defeito. O que a nossa empresa tem a obrigação de fazer? Em 72 horas vai até a caixinha, senhores, leva uma peça nova e pega a peça defeituosa e leva para o laboratório. Por quê? Para saber por que aconteceu esse falho. Por quê? É simples, senhores. As empresas sempre pensam. Se eu comecei um falho, eu tenho que dar uma outra colher. Eles têm o quê? Gastos. Então, eles não querem ter gastos. Eles querem que o produto seja de qualidade, mas eles garantizam que a gente tiver algum problema em 72 horas e eles repõem o nosso faqueiro. Aqui a gente tem que comprar só para que vocês vejam. Essa parte fica com a empresa e essa parte é o que vocês levam para casa, que é a nossa garantia. Vou ler aqui os pontos da garantia. Qualidade de garantia. Esse faqueiro está apto para máquina de lavar? Louça! Que muita gente tem dúvida. Por quê, senhores? O aço cromônico aumenta qualquer tipo de temperatura e não permite que se escape com ouro. O faqueiro quer de ouro. Ela já está testando a mulher. A inscrição 18 barra 10, que vocês vão ver, garante o fabrico em aço cromônico, totalmente inoxidável, antiporrosível, irresistente ao calor. Essa garantia é válida para qualquer, estou falando qualquer, defeito de fabrico. O ouro encostado em carapeça é de 24 filates, com um adicinho de 0,6 de cobalto. Alguém sabe para que serve esse cobalto? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para que entendam. Muito prático. Vou pegar aqui um garfo. Esse garfo é chique, espanhol. Eu trouxe lá na minha casa, lá na Espanha. É um garfo que a gente usa no dia a dia para comer. Vamos, a Amazônia é uma pessoa muito forte, né? Mas vamos supor que a Amazônia queira dobrar o nosso garfo. Não tem muita dificuldade, né? E depois se a gente volta aqui... E às vezes parte. E às vezes parte. E às vezes parte. Esse ainda está melhorzinho, que não partiu. Mas entorta. E o que acontece com a peça? Ela fica torta. O cobalto, senhoras e senhores, ele duplica a dureza do nosso metal, do nosso ácido munico. Vou dar um exemplo aqui para que vocês vejam. Vamos supor que a gente tem uma colher lá em casa e a gente deixa a colher cair no chão. Ela pode se romper, soltar essa parte uma da outra, ela pode amassar, ela pode entortar. Agora eu vou pegar aqui o faqueiro e eu adoro essa parte, que é a parte que vocês acordam. Vamos supor que a Amazônia está muito enfadada, muito irritada com vocês e quer acordar todo mundo e utiliza para... Ordem no tribunal, como a gente diz, né? Ordem no tribunal, senhoras e senhores. Ordem no tribunal. Por que a Amazônia faz isso? Olha e reparei aqui a nossa colher. Ela não se tocou. Não soltou a mesa. A mesa pode ser. Não soltou o nosso ouro. Não se deformou. Não passou nenhum tipo de problema. Aí está o nosso cobalto. Isso é revolução. Eles misturam, faziam mistura de cobalto para quê? Como está encruxado o ouro. Para quando você utiliza lá na maquina do lavaroço, o ouro não saia. E para que não entorte e não crie nenhum tipo de defeito, se a gente tem um coincidente com o nosso vaqueiro. Está esclarecida a dúvida do cobalto. Agora já falei do nosso faqueiro. Já falei do quê? Para quem serve do nosso faqueiro, senhoras e senhores? Para comer. Para comer. Por favor, senhoras e senhores, tem que utilizar o faqueiro. Porque o faqueiro é uma joia que depois que você limpa a lava, coloca ela na maleta, ela segue impecável. Continua sendo uma joia que vai servir para os seus filhos e para os seus netos. Não é só para olhar o faqueiro, gente. É para utilizar, para presentear. Não é verdade? Agora, antes de falar o que falta do nosso faqueiro. Ah, meu senhor, querido, meu coração. Fala aqui com a Amazona. Antes... Antes de falar, a Amazona falou para quê que serve, falou a qualidade, falou de muito bem, falou como bem. Não vem nesse mostrado que é da Amazona. Vem nessa maletinha aqui, muito elegante, com os nossos segredos para você guardar a joia de vocês. Agora falta colocar... O do lurido! O do lurido, que dói! Mas antes da Amazona colocar o preço, a Amazona vai falar como e quando adquirir esse paqueiro. Para adquirir esse paqueiro, senhores, você pode adquirir aqui em nosso passeio. Hoje e agora. E como pagar, não é aqui com a Amazona. A Amazona só dá essa folhinha de contrato. Muita gente aqui já comprou produto e conhece como é. Mas quem veio para a primeira vez, lembra desse contrato que a Amazona mostrou? A única coisa que vocês levam é esse contrato. Um fica com a Amazona, que leva lá para a empresa, e o outro fica com vocês. A gente só vai ver o nome de vocês e a morada, para que a nossa empresa no outro dia ligue, e leve o produto na casa de vocês. E vocês só pagam depois de cada pessoa da nossa carrinha chegando na casa de vocês. Abre o produto, confere o produto e é só lá, depois de ver que está tudo certinho, é que vocês executam o pagamento. Está esclarecido? Agora eu vou colocar o nosso preço. Fechou a porta, Gaeli? Solta o pitbull? Solta o cachorro? Está aberta a porta, tá? É brincadeira que a Amazona. Vou colocar o preço do nosso saqueiro, de 113 peças, filha de avião, com a nossa garantia eterna. A garantia vitalícia é uma garantia boa que eu gostaria de ter. E muitos matrimônios também gostariam de ter, né? Que seja eterno, não para sempre. O nosso faqueiro, a nossa joia, tem um valor avaliado a sair no mercado no valor de... 4.760,35. A Amazona faz um desconto de 35 cêntimos, tá bom? 6, 35 a gente tira aí, 35 cêntimos. A Amazona ofendeu alguns de vocês. Estavam tão felizes, sorrindo... Nossa senhora, não me olha assim não! Meus queridos, a Amazona tá falando desse preço, mas o que a gente tá fazendo aqui é um investimento. Quem tá assustado com esse preço não sabe o valor que tem essa joia, essas 113 peças que vão passar de geração em geração, e se hoje vocês investirem aqui 100 mil, esse valor vai se multiplicar ano após ano. Mas agora a gente vai falar aí de outros produtos que estão ligados à nossa saúde. E também tem preços mais acessíveis. Vamos agora falar da nossa saúde e pensar no nosso corpo. A primeira coisa, o nosso corpo é uma máquina, verdade? E toda máquina pra funcionar precisa o quê? De combustível. E o nosso combustível é o que a gente acabou de fazer ali no pequeno almoço, é o alimento. Não é verdade? E a gente se alimenta com qualidade, senhores. Não. Infelizmente não, a gente diz que tem dois problemas. Ah, tem uma alimentação saudável ou é muito caro, ou dá muito trabalho. A gente não tem tempo de ficar ali pensando como comer, como cozinhar, é tudo muito complicado, né? Mas a gente tem que pensar que o combustível é da nossa vida. A gente leva 30, 40, 50, 80 anos de acordo com a vida que a gente leva, com aquilo que a gente alimenta. Minha mãe disse uma frase que é muito boa, que é eu sou aquilo que eu como. E é verdade. O seu corpo, a sua pele, o seu humor, os seus problemas de saúde estão todos relacionados com aquilo que você come. Vou começar aqui pela nossa cozinha. Pra resolver essa situação de uma forma econômica e saudável. Eu vou começar aqui com a nossa panela de pressão. Alguém que tenha essa panela? Só a senhora. Utilize a panela. É boa, não é? É ótimo. É muito boa. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou levar ela pro Brasil. Porque lá no Brasil tem a panela com boi. A panela de pressão com boi. Aquela que fica... E quando começa a acelerar, você fica com medo. Isso vai explodir? Se é uma bomba, eu apago, eu coloco nada. A gente nunca sabe o que vai fazer. Na verdade. Mas a gente tem aqui uma panela de pressão moderna, gente. A vida evolui. Graças a Deus, a evolução... Hoje em dia, a evolução é melhor. A evolução faz duas coisas. Saúde e economia. Porque os tempos de hoje, a gente tem que economizar e ter saúde. Então, a gente... Graças a Deus. Imagina se a gente estivesse cozinhando até hoje, não se não lembra. Ô, rapaz. Como era difícil aquelas panelas pesadas, né? A gente tem aqui uma panela leve. Aqui embaixo ela é toda de... Baquelita. Aqui dentro ela tem um tachinho. Esse tachinho tem quatro litros. Ela aguenta quatro litros, todo revestido em teflon. Pra que o teflon, senhores? Pra evitar que você coloque excesso de óleo, gordura, azeite. Aqui na frente a gente tem um painel digital. Essa é a mágica. Esse painel digital tem as principais coisas que a gente cozinha. Aqui a gente tem arroz, franco, legumes, carne. Como não dá pra colocar tudo aqui? Aqui são muitos alimentos. Aqui embaixo tem outras duas teclinhas. Alta a pressão e baixa a pressão. Se aqui não tem todos os alimentos que você pensa. É só você pensar. Vou fazer uma carne muito dura. E ali não tá escrita essa carne. Ela leva muito tempo pra cozinhar no dia a dia. Leva muito tempo pra cozinhar. Vamos misturar carne, feijão, abobrinha, etc e tal. A primeira coisa que vocês pensam é a coisa que leva mais tempo pra cozinhar. A carne que eu vou colocar é o que leva mais tempo pra cozinhar. E quem coloca? Alta pressão. E a panela calcula o cozimento de cada alimento. Verdade que eu tô falando, senhorita? Sim. De cada alimento. Quando a panela acaba, a coisa mais simples do mundo. Ela pita sozinha. A pita... Você tem que sair correndo. Não, senhores. Porque ela fica mantendo o calor durante 24 horas. Tô falando de tecnologia. A primeira coisa do tempo a gente já resolveu. Da praticidade pra ter saúde a gente já resolveu. Agora vamos falar de saúde, de nutrientes. Essa panela trabalha a vapor. E ela trabalha a vapor com uma pressão. A pressão que ela tem que é tão grande que você diminui a quantidade de água que você coloca no alimento. Por quê? Ela utiliza a água do próprio alimento. E utilizando a água do próprio alimento, o que ela tá fazendo? Mantendo todos os... Nutrientes. Nutrientes. Todas as vitaminas. Porque quando a gente tá em casa, a gente vai cozinhar batata, cenoura, a gente pega a água depois... Deita fora. E a gente come o quê? O bagaço. A gente come o bagaço. Porque todos os nutrientes, todas as vitaminas, o que a gente fez? Vai lá, hein? Deita fora. E aqui a gente tá economizando o corpo do bagaço. Tá economizando a água. Está utilizando todos os nutrientes do nosso alimento. Que é o quê? Sobe a água do vapor. Encosta aqui. Condensa e desce. E utiliza a própria água do alimento. E além disso, é uma panela segura. As panelas de pressão que sofrem acidentes diariamente... É verdade. Eu tenho caso na minha própria família da minha mãe. Vai fazer uma lentilha, explugiu a panela, queimou todo o braço. Até hoje ela tem cicatriz. É uma verdade. É uma coisa muito perigosa. Aqui a gente tem a garantia de segurança. Duas proteções. Essa interna que você tira pra limpar. Protege aqui a válvula. E aqui a gente tem outra proteção da válvula. Se dá excesso de vapor, vai sair por esse orifício, não pela válvula. Você sempre quando fecha uma panela tem que conferir. Se fica a mão encaixadinho, vai fazer mais um barulhinho. A válvula tem que conferir pra ver se tá bem encaixadinho e fechado. A Amazona já falou como funciona, já falou da saúde, da economia. Agora a gente vai botar pra funcionar. Mas não é a Amazona que vai botar pra funcionar, não. E a Amazona já cozinha. A Amazona vai chamar aqui uma pessoa que nunca cozinhou e vai ser um homem. O senhor. Cozinha em casa, senhora. Cozinha em casa. Calma o bairro. Verdade que cozinha? Oh, que bem. Que raro. Parabéns. E esse senhor? Vocês que são a primeira vez. O senhor já cozinhou por uma vez. Ih, a mulher que vai ficar no cozinho. Vem aqui, por favor, senhor. Levante bem aqui. Qual o nome do senhor? José. Uma palma. Um salve de palmas pro José. Que é o nosso primeiro. Ó, você vê a música. Deixa eu inventar a pravesa. Como é que foi lá? Não se assusta, não morra. Vamos começar. Hoje a gente vai fazer uma coisa, mas é muito difícil essa coisa que a gente vai fazer. Chama-se Arroz. Arroz. Mas a gente pensa que é fácil fazer o arroz em casa, senhoras, porque a gente tem a praticidade do dia a dia. Mas geralmente o que a gente faz? Vai lá, refogar tudo, alho, arroz, bota um pouquinho de água, deixa o fogo aceso, né? Aí sobe a água, a gente abaixa o fogo e tira a tampa. Aí depois tem que tampar. Tampa, abaixa a água, depois a gente tira, tampa de novo, abaixa o fogo. Depois volta o fogo, volta o fogo, tampa. É uma guerra, né? Aí toca o telefone, você atende o telefone. Ai, queimou meu arroz. Não é verdade? Hoje a gente vai fazer aqui garantindo a qualidade do arroz com um pouquinho de água e a panela vai cozinhar sozinha. Vamos fazer o arroz? É a primeira vez que a gente faz arroz. A primeira vez na vida. Ah, não, o que eu fiz, seu José? Isso que é bom na vida, a gente tem sempre que fazer as coisas, experimentar pela primeira vez. Vamos colocar aqui um pouquinho de azeite? Um pouquinho, senhores, vocês vão ver, é coisa que não gruda em nada. Pode? Um terço. Um terço. Vamos lá. Ih, já tá, já tá, já tá, já tá, já tá. É bem pouquinho, tá? Porque o teflon não deixa que grude nada. Vamos colocar antes de tudo que nós vamos esquecer. A primeira coisa que tem que fazer é escolher o que você vai cozinhar. Vamos lá. Aqui tá escrito arroz. O senhor só pulsa nesse botãozinho aqui. Arroz. Vamos lá? Arroz. Pulsa aqui. Carrega aqui. Arroz. Oito minutinhos, estão vendo? A panela já calcula o tempo. Oito minutinhos aproximados. Jogou um pouquinho de azeite? Vou dar aqui o utensílio. Ai, precisa do utensílio de baquelita ou de madeira. Porque aqui pra não arranhar o tachinho, tá? Joga a cebolinha. Toda? Toda, rapaz. Que momento único na vida da senhora, hã? Um momento... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. No último grupo que a gente fez, a senhora já tinha panela. E o senhor que eu trouxe me falou assim. Amazônia, pode botar na altura. A senhora botando. Falou assim. Eu vou levar... Eu não vou levar panela porque eu já tenho. Mas eu vou tirar de onde eu guardei pro meu marido cozinhar. Porque você solucionou meu problema. Olha, mas ele tá íntimo já. Vamos colocar um pouquinho de tempero. É a mágica que a gente diz. Coloca um pouquinho de tempero. E sal. Olha, já é cozinheiro. Isso é salsinha. Isso é salsinha. Aí. Coloca aqui um pouquinho de tempero. É o mestre da culinária. Que ideia. Só fazer assim, ó. E já tá. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Tá bom. Tá bom. Ah, aqui não tá bom não. Vamos colocar mais. Que vai ficar soço. Comida de soço é muito ruim. Tá bom. A Amazônia tá colocando muito sal, mas ela já vai explicar porque, tá, meus queridos? Vamos colocar aqui em casa. Quando a gente vai fazer uma medida de arroz, quantas a gente coloca de água? Tem duas. 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 Se quer fazer o malandrinho, o arroz mais... Aquele molhadinho que vocês comem em Portugal, coloca três. Se quer fazer o arroz normal, o macequinho, coloca duas. Aqui a Amazônia falou que vai economizar em... Água. O que vai utilizar a água do próprio alimento? Do arroz e água da cenoura. Coloca aqui. Uma medida de arroz. Tudo. Tudo. Agora a gente vai colocar aqui. Espera, pega a medida aqui pra Amazônia. O copinho. Coloca aqui. Uma medida de água. Pode tirar tudo aí. Vou deitar. Eita. Mexe aqui pra Amazônia. A gente dá uma leve mexidinha. Já tá. Tinha que tirar uma foto desse. Ó, essa aí. Ó o sorriso da mulher. Chegar em casa, o senhor na cozinheira ou na televisão, hein? É. Fechar a panela. Conferir a pálvula, se dá direitinho. E esperar, senhores. Já tá. Já tá. Olha, nem aquele... Uma salva de palmas pro seu joelão. Tudo mesmo, filha. Depois a gente vai conferir o resultado. Sim. Conferida a pálvula. Aqui o tempo vai calcular. Quando o arroz ficar pronto. Muito obrigada. Sim. Quando o arroz ficar pronto, o que vai acontecer com a panela, vai? Pra ela, vamos. Aplitar. Quem estiver aqui pertinho, vai escutar. Faz pipipipi. E aqui fica zero, zero. Começa a manter calor durante 24 horas. Ou seja, quero ir lá fazer compras ou visitar minha filha, a minha vizinho. Deixa a panela lá funcionando E vou comer só no outro dia ou à noite E vai ficar à vontade E a economia dela também e a eletricidade Primeiro porque o gás em Portugal é caríssimo Ali na Espanha custa 3 euros E aqui custa mais de 20, não é verdade? E a eletricidade, isso que eu ia falar O consumo dela é mínimo de eletricidade É mínimo Vamos falar de outro produto Porque a gente aqui na Espanha A gente com batata e carne, carne Batata, batata e carne já está Mas em Portugal a gente é mais chique A gente tem um gosto alimentar mais variado Não é verdade? A gente gosta de comer mais coisas Então, além da panela de pressão Onde você pode fazer bolo, arroz Onde você pode fazer artineira, cozinhar qualquer tipo de alimento A gente vai apresentar um outro produtinho Que a gente utiliza no dia a dia Lá no nosso fogão Que é o nosso forno Mas é o nosso forno tubo O nosso forno tubo tem aqui Um taxinho de vidro temperado Esse vidro temperado tem duas vantagens Uma é manter o calor e aumentar a temperatura E o outro é a transparência Quando a gente está lá no forno A gente quer ver se o bolo está bom O frango está bom A gente abre o forno Olha, fecha o forno Abre, puxa, enfia o gato Verdade? Para ver se está bom E a gente está perdendo temperatura Está perdendo gás E a gente consume ainda mais Aqui a primeira coisa é que ele é pequenininho Aqui a concentração de calor vai ser só nesse espaço A gente não vai precisar antes Vamos lá em casa A gente abre o forno Liga o forno Deixa ali uns 15 minutinhos Nas receitas já vem Aqueça o forno Não é verdade? Aqueça o forno Aqui não é necessário aquecer o forno Tá? Porque ele é pequenininho Transparente E aqui aumenta a temperatura Tem esse tachinho Tem aqui um prolongador Para que ele quiser cozinhar Alguma coisa maior que não caiba E a nossa tampa também se adapta A qualquer outro tipo de utensílio Que vá ao forno Tá? Se você tiver um utensílio em casa grande Que também vá ao forno Você pode colocar nessa tampa Que é o nosso motor Tem aqui duas grelhas Uma pequena e uma grande A pequena para um produto maior E a grande se você quiser fazer Dois produtos a cada vez Coloca aqui os legumes Para aproveitar o vapor E coloca ali embaixo a carne, por exemplo Ou então faz ao contrário Se você comer o legume Com aquele caldinho da carne Vocês podem colocar as duas grelhas A grelha é muito importante E a Amazônia já vai explicar por quê Tem aqui um pegador Para você pegar ou as grelhas Ou os produtos E essa outra forminha Para a gente fazer lá de castanhas Portuguesas Com sal Aquela delícia Que eu conheci aqui Lá no Brasil Eu nunca tinha comido Para a gente fazer um bolo A gente pode colocar também Para a gente colocar qualquer coisa Que... Excesso de vapor Tá saindo por esse Orifício E vai voltar a trabalhar silenciosa Vocês vão ver que depois de um minutinho Vai voltar a trabalhar silenciosa Voltando aqui para o nosso forno Agora a gente vem com a parte mais importante E o mistério do nosso forno Que é a tampa Já voltou a trabalhar silenciosa Aqui está o motor do nosso forno O nosso forno que a gente falou A gente chama forno turbo Aqui a gente tem uma turbina de ar quente Qual é a montagem do ar quente? Quando a gente colocar aqui o produto A gente primeiro coloca a grelha Ou a pequena ou a grande Mesmo se for fazer bom A turbina de ar quente Ela vai fazer com que o ar quente Circule por todo o alimento Quando a gente está em casa A gente bota no forno convencional O calor Vem de onde? Vem de baixo Sempre fica em cima mais cru E embaixo um pouquinho mais queimado Não é verdade? Porque o calor vem de baixo Aqui o calor vai vir de cima E vai circular por todo o alimento Por isso a importância É a grelha Para que permita que o ar quente Dessa turbina aqui Passe por todo o alimento Muito fácil Na tampa Temperatura e tempo Você coloca aqui Existe bem com caderno de receita Em português E também bem com manual Em português Se você tem dúvida Se você gosta da carne Uma passada Ou mais passadinha É só você olhar Para ver o vidro, senhores Coloca ali mais um tempinho Ou mais a temperatura Cada um gosta da sua maneira Não é verdade? Tem caderno de receita Mas para cozinhar Cada um gosta da sua maneira Não para mais passada Ou menos passada A mozana já falou tudo Para que serve a economia? A saúde A gente vai ver daqui a pouquinho Por que é mais saudável Vou dar um exemplo aqui A mozana vai fazer Tá bonito Foi você, né, Dona Elisa? A mozana não tempera bem, não Mas hoje temperaram o frango Olha que bonito Temos aqui 44 pessoas Prepara aí, tá? A faca e o gato Para dividir por 44 Primeiro prato ali A gente já tem o arroz Prepara para dividir Hoje não vai ficar para vocês Porque elas ficam brigando Para quem come o frango Coloquei o frango Viram se eu coloquei Algum tipo de azeite aqui dentro? Não Nenhum tipo de azeite Nenhum tipo de gordura A mozana não precisou untar Em absoluto Colocou aqui o nosso frango Colocou aqui a nossa tampa Vamos colocar aqui O tempo E vamos colocar A temperatura É bonito Não é bonito Ou você pode colocar na sua mesa Enquanto fica pronta As pessoas ficam observando Depois tira a tampa Vai tirando-se pouco a pouco Colocando Mas essa luz Além de ser bonita E facilitar com que você veja o alimento Ela tem uma coisa Impressionante Que chama-se Economia Economia porque Isso é um termo status O que acontece Aqui dentro Ele vai calcular A temperatura Que você colocou aqui Quando chega nessa temperatura O que ele vai fazer? Apaga Se baixa a temperatura Mais um tempinho O que ele faz? Acende E o que vocês estão a fazer Senhores? Economia Porque lá em casa A gente não tem No nosso forno A energia vai consumindo Não importa Se já atingiu a temperatura Ou não A energia continua consumindo Vocês vão perceber Outra coisa aqui Incrível Nesse pedacinho de frango Eu quero que vocês observem Quando tiver ele fazendo Quem tiver o pezinho Depois a Amazônia vai mostrar Que nesse pedacinho de frango Toda a gordura A Amazônia não atingiu nenhuma Não colocou aqui Não deitou nenhum azeite aqui É só a gordura do próprio frango Do nosso colesterol Que vai todo pro nosso colesterol Pro sangue Que prejudica a nossa saúde Vai parar aqui No fundinho do nosso forno Ele vai descendo Vai pingando E vai parar aqui No fundinho Do nosso forno Estamos falando de economia E de saúde Agora eu vou apresentar Um outro produto Que é O nosso mix O nosso mix O nome é mix Eu digo que é mistério Porque quando eu olhei A primeira vez Eu falei Gente, é um mistério Não é um mix É um mistério Por que é um mistério? Porque quando você olha Parece que é uma coisa Mas na verdade é um mistério É mais do que aquilo que a gente pensa Lá no Brasil Então a gente chama A gente chama esse utensílio de liquidificador Assim como se fala em Portugal Liquidificador Mas ele também é um liquidificador Não deixa de ser um liquidificador É um liquidificador Mas além de ser liquidificador Ele faz qualquer tipo de fritura Sumos Sopas Por que? Para você fazer um suco Você coloca aqui Essa parte Dentro e ele já Critura e cola O suco sai todo Pineradinho Todo pronto para o consumo Mas o melhor dele Não é só fazer suco Fazer leituras É porque ele Cozinhar A Amazônia que não vai estar cozinhando Porque se ela for cozinhar Do utensílio Um exemplo A gente não acaba amanhã Não é verdade? Então a Amazônia só vai falar E depois Quem quiser mais informação Tem o manual Tem o caderno de receita O que que acontece? Você pega os produtos Pica a cebola A batata A cenoura Coloca aqui dentro Um bocadinho de água Muito importante é a tampa Tem uma setinha aqui na tampa Tem que ficar A setinha Sempre com a setinha aqui Dessa alça Desse sítio aqui Para pegar Porque aqui que está O nosso motor Onde vai começar a cozinhar Se você não coloca a setinha Com a setinha Coloca aqui Erro O que que ele faz? Bate o produto Começa a cozinhar Espera mais um tempinho Volta a bater o produto Volta a cozinhar Espera mais um tempinho Bate mais o produto E volta a cozinhar O que que ele está garantindo? O tempo primeiro Que você leva de aqui Ficar, bater Depois coloca para cozinhar E você não sabe o tempo Que vai levar Aqui ele faz tudo É o nosso popô De cozinha O mix O mistério Que é impressionante Como funciona Já falamos de qualidade de vida Já falamos de saúde De alimentação Mas aí lá na casa da senhora A senhora está pensando Ai, não, não Quem me deu lá Essa panela de preixão Eu faço lá uma feijoada Eu faço o que é rápida A gente coloca ali Se você quer fazer um prato rápido Uma sopa Ela serve já para o jantar Agora se você quer fazer Aquele jantar Ou aquele almoço Você precisa Vai fazer aqui a feijoada Ou o feijão A sopa Faz o frango E está faltando um prato Se você quer fazer E a gente resolve esse problema Senhoras e senhores Temos aqui o nosso Trem Mas tem assistente Estou falando que eu tenho assistente Eu tenho assistente O nosso trem Mas não é o trem No Brasil Trem é o comboio, né? Mas não é o nosso comboio, não É o nosso trem de cozinha Qual é a vantagem do trem de cozinha? Além de ser bonito E ter 27 peças As peças dele São peças que se encaixam Aqui você tem Isso aqui pode ser uma saladeira Ou tem a tampinha Que pode ser o tapware Que você pode tampar Para guardar a coisa lá na geladeira Ou você pode utilizar ele Como tampa Outra vantagem da panela A gente tem aqui atrás Embaixo A gente tem o fundo mais gordinho, né? Aqui é o termodifusor Como que é o termodifusor? Essas panelas são econômicas Elas tem que trabalhar sempre No fogo mínimo Baixinho Essa parte mais gordinha aqui Tem cobre Cobre é o maior condutor De eletricidade e de temperatura No fio lá na nossa casa Ou de qualquer utensílio Se você for abrir Desencapar o que tem ali Cobre Porque o cobre é o maior condutor De eletricidade e de temperatura Esse fundo Tem cobre E é de termodifusor Porque, senhoras e senhores Você pode cozinhar Ou normal Em qualquer boca da casa dos senhores Ou em placas de indução Ou você pode fazer uma coisa Que a gente chama de Torre alemã Torre alemã Você pode cozinhar até Quatro produtos de vez Quatro produtos de vez E como é que eu vou saber, Amazona A temperatura Como é que vai estar no produto Cada tampinha da panela Possui um termômetro Que indica que a temperatura Que chegou aqui em cima Que você pode fazer Claro, senhores Que aqui embaixo A temperatura vai ser maior Você coloca Que você vai cozinhar mais tempo E você vai subindo De acordo com a sua necessidade E aqui você acompanha A temperatura Acompanha junto a Placa de indução Eu adoro essa placa Placa de indução Significa economia e evolução Primeiro, economia de energia A panela está aqui em cima Está funcionando Chegou a temperatura Também baixa a temperatura Também tem o termo de fusor Tirou a panela aqui de cima Apaga Evolução, outra evolução Como a nossa panela Que tem aqui o panelo digital Onde estão os alimentos A gente não tem que ficar vigiando Aqui ela programa Tem aqui Pescado Arroz Sopa Leite Café Grill Você aperta E ela calcula o tempo Quando acaba o tempo De coisa mesmo A placa para de funcionar E apaga sozinha A placa acompanha O trem de cozinha Tá, senhores? E são em total 27 peças Aqui a gente tem outros utensílios Quem quiser depois Dá uma olhadinha Aqui já está pronto Ô, seu José Mas foi rápido Esse arroz, hein? Será que isso vai estar bom? Sim Será que isso vai estar bom? Acabou que a gente conspere Acabei o problema Da nossa alimentação Saudável e econômica Já temos uma alimentação Para o nosso corpo Saudável e econômica É verdade? Agora não adianta só comer A gente tem que levar tudo isso Para o nosso corpo Né? As nossas células Infelizmente Não tem dentes Como diz a minha mãe Come devagar Porque as células Não tem dentes O nosso corpo Se alimenta de nutrientes Como a gente falou, né? E quem leva os nutrientes Para todo o nosso corpo É o nosso sangue Que leva nutrientes E oxigênio Para o nosso sangue Para as nossas células Não é verdade? Mas agora vamos refletir A nossa alimentação É ruim O oxigênio Que vai para as nossas células O ar que a gente respira É Poluído Não é verdade? E tem aí Uma coisa pior Que eu tenho muito A maior parte das pessoas Tem problema de circulação Além de alergia Por o excesso de ácaro Né? Por o problema do ar A gente tem problema De circulação Quem aqui não tem problema de circulação? Eu sou uma Que tem Ou aquela pele inchada Ou aquela dor E ao longo dos anos As nossas veias Vão se alargando Ficando mais Porque horríveis Né? Mais E aí a gente ainda tem Maior problema de circulação Como é que então Depois que a gente comer Toda essa comida saudável E econômica Como é que a gente vai levar Todos esses nutrientes Para o nosso corpo? E agora eu vou falar De uma coisa ainda pior Que são os inventos A gente tem problema de saúde O médico vai lá Receita para a gente Antibiótico, né? Aí a gente toma aquela caixa Sobra três comprimidos Aí a vizinha tem o mesmo problema Ih, Maria! Vai no médico não Eu tenho aqui um antibiótico A senhora toma o resto Do meu antibiótico e passa Comigo funcionou Todo mundo é médico em casa Né? Não A gente receita para todo mundo E a quantidade de medicina Que a gente ingere, senhor É uma coisa absurda E esses produtos químicos Todos ficam dentro do nosso corpo As nossas células Ficam se alimentando de Lixo Lixo químico Além disso Agora o telemóvel Que a Amazônia Viu para colocar no silencioso Onde é que a gente deixa o telemóvel? Grudadinho no nosso corpo Tem gente que dorme Embaixo do travesseiro Para sentir se está tocando Toda essa eletricidade, senhor Da antena de rádio Do celular Da televisão Vai para onde? Vai para o nosso corpo E as nossas células Elas têm íons Elas têm energia E o que acontece com as células? Elas ficam doentes Porque as células vão se reproduzindo A gente vai envelhecendo Por quê? As células vão se reproduzindo Cada vez De uma forma mais lenta As pessoas que são mais jovens A gente tem a reprodução A gente tem a reprodução das células De uma forma mais saudável E vai aumentando Aumentando, aumentando, aumentando Aumentando, aumentando, aumentando A gente vai lá e faz a quimioterapia A quimioterapia nada mais é do que matar as células Que se desenvolvem rápido Por isso que a gente fica carequinha Porque o cabelo cresce rápido É uma célula que cresce rápido Então a gente mata a estrutura Por que a Amazônia está falando nisso? Porque a Amazônia não acredita Em química e remédio A Amazônia acredita Que você tem que fazer tratamento Qualidade de vida A gente não tem que comprar Uma infinidade de remédios A gente não tem que colocar Um monte de substâncias químicas E claro, não tem o seu problema Eu estou falando aqui Que vocês não tem que tomar os remédios Que os médicos mandam Mas a Amazônia está falando Que o ideal Para garantir uma qualidade de vida E não aumentar as enfermidades Que a gente já tem até hoje É tratamento Já está vendo O que está acontecendo com o nosso frango? Tem o senhor aqui que já está aguentando A quantidade de gordura que desce É uma perninha Imagina um frango inteiro O que não vai ficar? Está tudo isso indo para o nosso corpo E é tudo isso que causa as doenças O que a nossa empresa pensou? A empresa farmacêutica é rica De tanto remédio que vende Mas a gente pensa em tratamento Uma pessoa saudável É uma pessoa que já tem qualidade de vida E que o próprio corpo já resolve os problemas A gente vai agora falar de três tipos de tratamento A Amazônia falou de problema respiratório Problema de circulação Problema de excesso de eletricidade De excesso de toxinas De medicamento Ou de qualquer elemento externo Que entra no nosso corpo Vou apresentar aqui três produtos Para a nossa saúde Conhecidos no mercado A nossa hidrossana O nosso O dono E a minha tão querida e adorada Vibrossana Vamos começar aqui Pela nossa hidrossana Quando eu olhei esse produto Senhoras e senhores Eu falei Meu Deus amado O que é isso? Isso é um invento, senhoras Um invento que levou prêmio Nobel Hoje eu trouxe finalmente Toda apresentação Eu acabo esquecendo Mas hoje eu trouxe Quem inventou foi O científico e doutor Peter Agri E o científico e doutor Roderick Maxson Se vocês querem depois O nome daqui Foi em 2003 Se vocês quiserem pesquisar Na internet Sobre esses dois cientistas Ganharam o prêmio Nobel Por essa invenção A vida evolui A modernidade evolui Tem que evoluir Não para nos prejudicar a vida Sim para nos dar qualidade de vida Eles inventaram Esse produto aqui Que funciona da seguinte maneira Aqui a gente tem uma pulseirinha Quem trabalha em computador Ou trabalha em alguns lugares Do nosso corpo Já tem eletricidade normal E a gente tem acesso de eletricidade Por causa do celular E etc e tal Aqui você coloca a pulseirinha E você já elimina a eletricidade Que vem aqui com um aterro A gente diz que tem que aterrar Não? Vem tudo para cá Esse outro aqui Que é pequenininho Mas esse aqui É toda a magia do nosso produto Aqui a gente tem troca de índios Positivos e negativos Positivos e negativos Não vou explicar fisicamente Nem quimicamente Quem quiser se informar realmente Como funciona todo esse processo Tem o manual Tem a explicação Depois tem o nome dos cientistas No jornal de Portugal Eu vi que me enviaram um vídeo Fantástico Que saiu no jornal Porque isso aqui já está uma febre em Portugal Eu nem sabia Porque eu vivo ali na Espanha E as pessoas já fazem tratamentos Isso em clínicas estéticas E cobram caríssimo por cada tratamento E são 14 sessões Como funciona? Coloca esse aparelhinho aqui Conecta Coloca aqui 5 litros de água E um bocadinho de sal O que vai acontecer com isso? Mágica? Não senhores É uma reação química do nosso corpo Esse aparelho vai tirar Toda a impureza do nosso corpo Todas as toxinas E toda a eletricidade E a água vai mudar de cor Mas toda essa sujeira que está aqui É a sujeira que está dentro do nosso corpo É a reação química da sujeira com o nosso corpo Com os íngulos Que são emitidos por esse aparelhinho Para cada... Por que eles fizeram esse aparelhinho E a água muda de cor? Para você saber qual parte do corpo Que você está desintoxicando Vem junto uma tabelinha A gente tem ali a tabelinha Para a pessoa que for experimentar Se está amarelada é um problema Se é outro problema Vai estar escurado A água verde Para cada pessoa Saia uma coisa diferente Porque cada pessoa ingere um tipo de alimento Ou de medicamento diferente Esse tratamento é tão forte E tão importante Que você tem que fazer Só de 3 em 3 dias Com um intervalo 14 sessões E depois você tem que esperar 15 dias ou 18 dias Como mais aconselhado Para você voltar a iniciar Porque o nosso corpo, senhores Ele é inteligente E ele é adaptável Quem fuma Sabe que quando para de fumar Treme, não é verdade? Fica Ai meu Deus do céu Porque o nosso corpo Ele se acostuma Com qualquer substância Que você coloque Um dependente químico Você se acostuma Com aquela química E não é quando você Começa a limpar o seu corpo Seu corpo precisa de um tempo E ele é ajudado Você se acostuma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto